Alô, alô, graças a Deus, meus manos e minhas jumanas, meus LGBTs, e é isso, graças a Deus. Oi, oi, gente, eu sou o Alves, e estamos começando mais um vídeo aqui do meu canal. Olha o bolo que eu joguei, fazendo grana, meu nego, isso eu sei. Tive moscando na rua e atirei, meto o bala com os caras L da baby. Todos meus negos ficando elegantes, sem conversinha eu só ligo pro gangue. Fazendo vinho na minha nova... Gente, vocês perceberam hoje o quanto que eu estou arrumadinho. Gente, eu tô muito feliz, eu estou me sentindo um Beyoncé. Desnude. Só que eu vou tirar que tá me apertando e eu não sou obrigado, né? É o seguinte, gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês... Gente, eu esqueci o tema de novo. Quanto tempo mais a gente fica ali comprimido dentro dos nossos lares, por mais que sejam apartamentos enormes, mansões ou casas humildes e simples como a minha, eu parei pra pensar e analisar o quanto nesse momento a gente tá parando e pegando a visão sobre algumas relações da gente em família. Nossa, minha relação depois dessa quarentena, depois de mudança pra São Paulo, minha vida mudou completamente. Minha família, agora todo mundo me ama, tá ligado? Me dá a cué todo dia. Eu sou o menino mais sortudo desse mundo, mas mudando de assunto, você tá tão bonita. Tô gastando. Sabe a relação com meus irmãos mudaram? Ontem foi o aniversário do meu irmão mais velho e vocês nem conhecem minha família, né? Aí essa foto aí que tá aparecendo, se tiver, porque eu não sei se tem, eu ainda tenho essa foto, mas foi no dia que eu tava vindo pra São Paulo, na rodoviária, com meus dois irmãos, meu irmão do meio e o mais velho, Rony e Wesley, e meu nome é Igalan. Olha a criatividade da minha mãe, né? Pra você ver. Mãe, ela planejou tudo. Mãe é louca, velho. É sério, ela é louca mesmo. Mas eu gosto dela. Eu acho que eu até puxei um pouquinho de loucura. E daí tudo isso me fez pensar o quanto que é bacana ter uma nova relação com os meus pais, sabe? E isso tirou um peso de mim, porque antes era um tapado em casa, sabe? Eu só entrava, comia, cagava, dormia e saía. E não falava com praticamente ninguém. Sempre ficava no quarto, mexendo no computador, inventando coisas pra fazer na internet, sabe? E tudo isso eu acho que delimitou, assim, de eu ter mais proximidade com meus pais. Só que agora mudou, né? Ai, gente, tô me sentindo... Eu não vou nem passar o perfume, só que tô com medo de manchar o meu capotinho. Que vocês podem adquirir na minha lojinha. Sim, eu tenho uma lojinha no Instagram, tá, gente? É muito popular. Tô brincando, não é? Não tô de popular. E é isso, galera. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Eu espero que nessa quarentena você pare pra refletir um pouco sobre suas reflexões, sobre suas ações, sobre suas crenças em determinadas pessoas e determinadas, sabe, âmbitos, assim, aspectos. É depender, na verdade, né? Enfim, esse foi o mais um vídeo do meu canal. Minhas redes sociais estão passando aqui. Olha o bolo que eu joguei. Fazendo grana, meu nego, isso eu sei Tive moscando na rua e atirei Meto bala com os caras, ele tá baby Todos meus negros ficando elegantes Sem conversinha, eu só ligo pro gang Fazendo voo na minha nova Mustang Derrama água, chefão do diamante Trapo queimina igual a...